Eu fiz uma batalha no Murder com o Rafinha e ganhei 5 cartinhas raras de Pokémon E pra ele tentar conseguir de novo, eu lancei um desafio no bafão Mas a minha mãozinha é muito pequenininha, então eu vou passar essas cartinhas pra Dudu jogar no meu lugar Ah, você acha que o Dudu vai me vencer no bafão? Chama o Dudu lá, pode chamar Eu quero ver se ele vai conseguir me ganhar Eu acho que eu vou ganhar mais cartinhas raras Nós não vamos ficar batendo as nossas cartas especiais Porque senão vai estragar tudo Então a gente vai deixar elas aqui do lado pra ficar com quem vencer E aí nós vamos ter 10 cartas mais comuns 10 pra mim e 10 pro Dudu E quem conseguir levar todas as cartinhas do outro vai vencer Vamos começar apostando um de cada? Vamos Tá aqui A gente precisa ver quem vai começar, então vamos tirar no Joaquim Po Tá, você começa Também Tem várias maneiras de bater o bafão, então a gente vai seguir com a maneira que cada um consegue Quase hein Ô louco Ah Ah Fê Caraca Ah, tá difícil A gente não tava conseguindo porque tem algumas pessoas que se esqueceram de se inscrever no canal Agora que todo mundo se lembrou de se inscrever no canal Família Beteiro A gente vai virar profissional Se prepara Dudu Chegou a hora que a gente conseguir Vai funcionar Bem certinho e... Nossa Melhorou, melhorou Obrigado A galera ainda tá se inscrevendo, Dudu Vai funcionar Vai funcionar Com muita concentração Vai, dois pro player A gente consegue Tá Tá levantando, mas não tá virando, mano Vai, um, 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 um Ah, ele virou Bora, agora Duas de cada Vai aumentando Vai aumentando até a hora que acabar tudo Como foi o Dudu que venceu a primeira rodada Ele pode começar agora Vai Três, dois, um Agora que tem mais Eu vou parar de dar moleza para o Dudu E vou mostrar meu poder Uuuu Três, dois, um Chegou a mexer Será que eu vou conseguir virar uma cartinha? Pelo menos uma Vai funcionar Super bafão Ativar Olha aí, velho Um, dois, um E... Se prepara, Dudu Beteiro Ativando o modo conseguindo GOOOOOOOL Ativei o modo conseguir Agora não vai passar Agora é quatro Quatro cartinhas agora, Dudu Caraca, eu consegui virar tudo, galera Eu nem acredito Eu tenho cinco e você tem Sete Sete Quem virar isso daqui vai ficar muito no lucro Eu começo porque eu ganhei a última Se prepara, Dudu Porque eu ativei o modo pro player do Bafão Não, não, não Olha isso Olha isso Eu ativei o modo pro player do Bafão E agora? Agora é cinco Tudo pelo Deus Quanto que você tem? Cinco de novo né não conseguiu nem mexer as cartinhas será se guiando vai conseguir o seu poder pro player novamente ativa virei um monte agora eu tô muito perto de conseguir ficar com todas as Especiais, pode ir você primeiro Dois, três e Agora ele vai criar todas Será, Du? Você confia? Não, o Dudu confia, galera Eu sei que o Dudu confia Eu consigo virar todas essas Três, dois, um Uuuuh Três, dois, um Ele quer grudar A cartinha na mão Dá uma olhadinha, sei lá Aí vai Dudu Beteiro, essa pode ser A tua última tentativa Vai poder Ultra, ultra, plana Oi, minha mão Eu não consegui Um, dois, três e Agora vai Confia, mão Minha mão está doendo Mas ela vai conseguir virar isso Pode passar nem um arzinho Calma, agora eu vou usar minha super técnica Estou aprendendo os micelanes Vai, micelanes, olhos Vai super técnica Isso, tampa todas as passagens de ar Só abre uma passagemzinha aqui na frente Isso, porque eu quero que você consiga Tampa essa passagemzinha aqui também E bate a mão assim Não abre a mão Uh, as cartinhas se mexeram Parece que eu não lembro como faz No meu tempo não era assim, meu jovem No meu tempo as coisas eram diferentes A gente tinha aquelas cartinhas pequenas Batia só com uma mão Agora tem que fazer com essas super cartinhas gigantes O ar Uh, só tem mais uma Só tem mais uma, Bruno Virei Eu me engano, gente Vai, virou, virou Não virou, virou Virei Virei Agora, uma por uma Você só tem mais uma Espera, eu começo? Vai, pode começar Vai, eu começo Tá bom, eu já dei bastante chance pro Dudu Mas agora, acabou a brincadeira, Dudu Vamos lá, Pedro Ativar o lado do Abelão Eu ativei o lado do Abelão e consegui vencer Agora resta chorar Eles ainda tem a chance de recuperar essas cartinhas Pra isso, vocês deixam aí nos comentários Dica de desafios que eles podem fazer comigo pra conseguir de novo Tanto o Dudu quanto o Rafinha Muito obrigado quem assistiu Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, até o próximo desafio Dudu Tchau 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 Tchau